Regulizado, estamos aí para mais uma pescaria do M24, olha o Mirabolinha ali na proa E é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma pescaria de isca viva Olha aqui a ferramenta, boia Um liderzinho aqui, pá Olha o anzol Não tem pra ninguém, bateu toma O Miner está arrumando a ferramenta dele ali E eu vou mostrar a isca do momento Vou mostrar a isca do momento para a galera Olha Daqui é a famosa o que, famosa cobra? O Miner fala que é a famosa cobra E a famosa cobra para pegar nela, não pode pegar de uma vez Você tem que ir devagarzinho Olha, olha, está vendo? Aqui pega nela Olha, se apertar ela, lascou Está vendo? Aqui você faz o que você quiser com ela Só pegando ela aqui, ela é muito lisa Se apertar ela, lascou Depois eu vou mostrar para vocês iscando ela Ó, cuida E a gente tem também um tuvirão aqui também Mas é a cobra que nós vamos jogar Porque é a cobra que pega A menina fala que é a cobra Está vendo? Ó Se apertar ela, lascou Se apertar ela, lascou É a cobra que pega Eacio É absa E a cobra que pega